Agora, olha aqui, que coisa incrível, bicho. Se uma comissão de alto nível, altamente qualificada, escolheu para representar o Brasil no Oscar, o filme Lula, o Filho do Brasil. É um filme que ninguém viu. Acho que nem o Lula assistiu. Se ele assistiu, dormiu no meio do filme. Ninguém viu. Vocês assistiram? Não, eu também não. Ninguém viu o filme, pô. Ou, assim, a maior manifestação de desinteresse. Quer dizer, esses são esses paradoxos da popularidade do Lula. Quando você chega lá na estatística, o Lula tem 82% de popularidade, tem 93%, tem 104%, tem 147% de popularidade. Mas acontece o seguinte, ele vai no estado de futebol, todo mundo vai. Faz o filme da vida dele, ninguém vai ver. É a popularidade mais paradoxal. Você imagina, por exemplo, sei lá, no tempo de Stalin, você fazer o filme A Vida de Stalin e nem o Russo ir ver, não é possível. Você imagina que no tempo do New Deal, você faz o filme Puxando o Saco do Russo, A Vida de Franklin Russo, todo mundo ia ver. Porque os caras eram populares. Agora, no Brasil tem essa popularidade paradoxal. É a popularidade de um sujeito que ninguém quer ver, ninguém quer saber dele, está entendendo? E quando vê o cara, vai. Então, é um mistério tremendo, não está entendendo? É uma coisa do outro mundo. Então, aqui, recomendaram para... Até aqui o artigo do Rubens Evaldo, dizendo que isso é uma atrocidade. É realmente essa palavra certa, quer dizer, indicar essa merda desse filme para o Oscar, é uma atrocidade. Vai ser candidato ao Oscaralho. Ora, puta que pariu! O que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu! Amém! Não, não! Obrigado.